Ter uma fossa estourada na rua, escorrendo aquela água suja, fedida, atraindo muriçoca, rato, barata, já é ruim, né? Aqui, agora imagine duas fossas na mesma rua, ou seja, problema dobrado. Isso está acontecendo no bairro Santos Dumont, aqui na capital, na zona norte da nossa querida Aracaju. E é pra lá que a gente vai agora ao vivo com a repórter Jéssica Cruz, a blogueirinha do BG Manhã. Minha filha, já diz que um esgoto estourado incomoda muita gente. Agora dois, no mesmo lugar, pelo amor de Deus, tem a santa paciência, viu? Bom dia, Jéssica! Bom dia, Diego! Pois é, que bronca da comunidade aqui do Santos Dumont, viu? Olha, eu estou aqui na rua Jaime Paulo, no Santos Dumont, onde tem realmente um esgoto estourado. Porque o outro esgoto é bem aqui, próximo também, na outra rua a gente vai mostrar. Mas primeiro, a gente vai falar desse problema. Olha, no meio da rua, o esgoto estourado, água assim, ó, por todos os cantos. E esse problema aqui é da Dezo. O outro é com a Prefeitura, com a Imurbe, mas esse aqui é da Dezo. A Dezo já esteve aqui, só que aí, passa um tempo, o problema volta de novo. A gente vai conversar com a comunidade, a gente vai conversar com as moradoras aqui da comunidade, que entraram em contato com a gente porque não aguentam mais essa situação. Água o tempo todo na rua? Difícil. É isso aí, bom dia. Então, queremos que vocês resolvam, porque é assim, vem, conserta, fica uns tempos e depois volta novamente. Sem contar as muriçocas, que é horrível. A gente está vendo que tem lixo também, né? Tem plástico aqui, que vem voando. O pessoal joga lixo na rua, acaba se misturando aqui com a água, né? Essa água é água suja. Verdade, água suja. E consertam e o problema volta tudo de novo. Então, eu queria que vocês dessem uma solução, é. Que a Dezo viesse novamente para resolver de forma geral, né? Isso, de forma geral. Porque conserta, aí passam os dias, aí os carros passam e daqui a pouco volta o problema tudo de novo. É isso aí. E os carros têm que passar assim, ó, pelos cantos. Porque se passar aqui no meio da rua não tem condições, acaba prejudicando ainda mais o esgoto aqui estourado, o asfalto que está danificado. Crianças nem podem passar e brincar por aqui direito, né? Isso, de jeito nenhum. E não pode acontecer isso, né? Que a gente paga caro para estar a água assim sendo desperdiçada da Dezo. Não pode, né? Acontecer isso, né? Agora eu vou chamar a comunidade, vou chamar o Múmia também, para a gente vir aqui na outra rua, que fica aqui bem próxima à rua Jaime Paulo. Nessa outra rua também tem problema, esgoto estourado também. Como é o nome dessa rua? Aqui é Frei Henrique de Coimbra. Frei Henrique de Coimbra com Jaime Paulo. Olha, está vendo ali, ó, água, água de esgoto, aqui deste outro lado também, ó, deste outro lado, água de esgoto também no canteiro. Só que esse problema aqui, segundo os moradores, não é mais com a Dezo. Esse problema aqui, nessa rua, é com a Emurbe. A Emurbe já esteve aqui? Não estiveram ainda aqui, não, mas a gente já ligou para lá, aqui está um mau cheiro, isso aqui tudinho está entupido, eles vieram consertar ali aquele outro lado, e aí entupiu os dois bueiros, esse e esse aqui. Aí a gente tem criança, aqui é um mau cheiro, é mosquito, escorpião, rato, cheio de rato aqui. E a gente está sem aguentar. Aqui tem um ponto comercial, a gente trabalha aqui, aqui tem um salão, que é o meu salão, tem a lanrase do rapaz ali, e a gente perde clientes, porque o mau cheiro é horrível isso aí. Olha, a gente entrou em contato com a Emurbe, e entramos em contato também com a Dezo. Ambas disseram que vem resolver o problema. A Dezo com o problema dela lá na rua Jame de Paulo, e a Emurbe aqui nessa rua que nós estamos, para ver se a comunidade vai ter um sossego, né, Diego? Exatamente, Jéssica, até porque a bronca da comunidade está incomodando, os moradores estão na bronca e reclamando, pedindo, cobrando dessas duas autoridades, né, que é a Dezo e também a Emurbe, para resolver logo o problema. Porque a gente está vendo aí que isso incomoda o morador, o comerciante, aquele que está passando com a criança, o transeunte, né, que é a palavra mais correta para se dizer, ou seja, o pedestre, e aí você encontra um problema desse. Logo de cara, claro que tem que reclamar, a comunidade está com toda razão, e é por isso que a gente abraça aqui ao povo sergipano de bem, que cobra as melhorias da sua comunidade. Jéssica, obrigado pelas suas informações ao vivo, até já com outras notícias aqui no BG Manhã.